Diz a lenda que quando o Michelangelo criou a estátua de Davi, todo mundo olhou para aquilo e disse assim, nossa, como ficou bonito, ficou linda demais, foi muito fácil de você fazer. Michelangelo disse, é, foi muito fácil. Eu peguei uma pedra bruta de mármore, fiquei olhando para essa pedra durante um dia, dois dias, uma semana, um ano olhando para aquela pedra, peguei um martelinho com a minha estaca e comecei a tirar o excesso. Aí, de repente, apareceu a imagem de Davi. Por que eu estou te contando essa história? Porque você, empresário, que desvaloriza o trabalho do palestrante, ah, mas você vai cobrar isso tudo para falar só uma hora? É a mesma coisa. O palestrante leva anos para, em tal conhecimento que ele tem, com experiência, colocar energia positiva nesse negócio para que a sua empresa tenha um ambiente colaborativo. Diz a lenda que quando...